12 de fevereiro de 1982, eu lembro perfeitamente que foi dois dias após o meu aniversário, que é dia 10 de fevereiro, por isso gravei. Cheguei aqui, a cidade era bem diferente, em vista do que é hoje. Eu não imaginava o Itapevi evoluir dessa forma e se tornar o que se tornou hoje. Hoje eu sinto muito orgulho de morar aqui em Itapevi.